Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O sentimento que a gente sabe da luta que foi que essa casa teve pra trazer esse C.R.A. pra TAPS, da luta que todos os argumentários, junto com o prefeito, junto com o vereador Leonardo, perde o locatário do prédio, o senhor Nelson Pinson, perde, já perdeu, e perde principalmente a quantidade de TAPS, que vai ter que se deslocar, se a gente, até Camacuã ou até C.R.A. no Rio Grande do Sul. Então é uma lástica, é uma lástica. E aí eu fico assim, na minha ignorância, pensando, né gente, que daqui a pouco, por não ter pagado no aluguel, que a gente já escutou falar em tempos passados, perdemos indústrias, perdemos agora o CRVA, e estamos falando aqui da contratação de um engenheiro padrão 11A, que vai entrar na próxima semana. E aí eu começo a fazer uma contrapartida, um contrabalanço disso aí, né? Deixar de pagar, sei lá, ali R$ 1.500,00 de aluguel, pra poder ter um CRVA dentro das TAPS, que essa comunidade não precisasse deslocar na distância que vai ser, pra poder contratar mais um engenheiro, tá? E digo aqui, sem querer eu perder bancada, nem partido nenhum, não sei pra quê. Não sei pra quê. Questão do CRVA, Leandro Marques, nós não temos mais CRVA em Camacuã também, nós temos que ter até o Cristal, que lá também fechou. Então, pelas informações que teve, não sei se eu posso estar equivocado. Eu acho que a prefeitura podia fazer uma sedência, uma alocação, uma peça, alguma coisa, tem solução. Tem certeza, vereador Eduardo, vereador Sérgio, que tem solução. Agora, simplesmente, pelo belo prazer de deixar fechado pra ir embora, gente já sempre se expõe no lugar dos tapês, sai daqui, nada contra aí o Serro Grande, o Leandro Camacuã. Aí tu imagina, chega lá, fica uma, duas, três, aqui em Tapa, essas pessoas estavam chegando cinco e meia da manhã, pra pegar a senha, a ficha, pra ficar na vila, pra ser atendida, dois e meia, no avião. Pois não, seu moço? É que assim, ó, até hoje eu sei, eles também não têm interesse mais nos carizados. Olha, a gente pode até fazer uma ligação com o seu Jorge, que é um dos donos, e a moçana do CRBA de Camacuã, e a informação que a gente tem não é essa, vereador. Não estou lhe dizendo que o senhor está faltando com a verdade. Eu estou dizendo que o próprio Jorge gosta de vir pra cá e eles têm interesse. Da mesma forma que eu sou sabedor, que se eles não virem pra cá, nós vamos ter que ir lá, em Serro Grande. Por que eles vão se deslocar pra cá, pra vir, pra trabalhar aqui, se nós sabemos que não tem que ir lá? E aí